E eu quero agora chamar a Sara Medeiros, aqui na janela da informação, que ela vai trazer mais um assunto triste. A morte de um garoto de 13 anos, vítima de atropelamento, e a pessoa que atropelou fugiu. É isso mesmo, Sara? Pois é, Ricardo. Infelizmente, nós estamos acompanhando aqui o velório do pequeno Fabrício Souza, de apenas 13 anos. Esse atropelamento, Ricardo, aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, lá na Orla da Atalaia. O Fabrício tinha ido com amigos tomar banho de mar. Eu já apurei por aqui que tinha sido a primeira vez que ele tinha ido de bicicleta. Infelizmente, esse atropelamento fatal. O Elson Natan, que está aqui comigo, o Ricardo, ele estava com o Fabrício, estava nessa brincadeira que eles foram lá fazer na praia. Foi tudo muito rápido, né, Elson? Isso mesmo, foi tudo muito rápido o que aconteceu, né? A gente estava lá, se divertindo, na vinda, ele foi metadeira atrás, seguiu o menino, nada de passar na peste, e o carro atropelou ele. Esse carro, ele vinha em alta velocidade? Deu para vocês verem? Deu. Deu. Muita que vinha correndo demais ele. Não tenho condições daquele jeito. E o Fabrício, ele estava atravessando de bicicleta na hora? Isso mesmo, ele estava atravessando de bicicleta na hora. Quando ele foi atravessar, já foi abatido do carro em cima dele. Aí, logo após que aconteceu o atropelamento, o que que o motorista, ele saiu, ainda parou para ver o que aconteceu? O que foi que houve? Ele foi embora, não parou, nem freou, não fez nada. Ele acelerou o carro e foi embora. Todo o testemunho queria pegar a placa do carro, mas não tinha como, ele estava correndo demais. Por que você viu desse veículo? O que correu desse veículo? Que marca? O que você conseguiu identificar na hora? Para mim, eu pensei que era uma maroca, né? Branca, mais ou menos que era um arranja. E tinha um adesivo do 40. Ou seja, era uma caminhonete, né? Uma caminhonete. Ô, Elison, o Samuel ainda chegou a ser acionado, né? Chegando, eu já chamamos eles, eles vieram, mas chegou e já estava morto o menino. E aí, era a primeira vez que vocês tinham ido de bicicleta para lá? Isso mesmo, a primeira vez que a gente foi de bicicleta para a praia. E acontece essa tragédia? Isso mesmo. Obrigada, meus sentimentos. Olha, eu vou pedir para o Baiano mostrar aqui, porque o pai do Fabrício estava aqui, saiu agora há pouco, enquanto eu estava fazendo a entrevista, estava todo muito triste. Eu vou pedir para o Baiano mostrar a dona Rosileide, que está ali bastante abatida. Eu conversei com ela, ela disse que não tinha condições, Ricardo, de falar conosco ao vivo. Porque realmente não é fácil perder um filho dessa forma, da forma como tudo aconteceu. Além do atropelamento, dessa fatalidade, o motorista fugir do local. E a gente, hoje pela manhã, Ricardo, eu estive na Delegacia de Delitos de Trânsito, conversei com a delegada que está acompanhando essas investigações. O inquérito foi instaurado. E vamos acompanhar o que a delegada disse. Desde ontem à tarde, as equipes da Delegacia de Delitos de Trânsito já estão trabalhando na busca da identificação desse condutor. Existem imagens de câmeras de segurança, essas imagens ainda estão sendo analisadas, estão sendo coletadas outras imagens. Nós esperamos, temos esperança que a análise dessas imagens nos auxilie a identificar esse condutor. Mas eu aproveito o espaço para pedir que, eventualmente, uma pessoa que tenha testemunhado o acidente, que tenha tido a oportunidade de anotar ao menos um fragmento de placa, ou que, por alguma outra circunstância, conheça quem é o condutor desse veículo que causou esse acidente, que procure a Delegacia de Delitos de Trânsito, utilize o 81, que é o número do disco de denúncia da Polícia Civil, para nos ajudar nesse trabalho de identificação desse condutor. E se esse motorista também, espontaneamente, quiser se apresentar? É possível que isso seja feito, a Delegacia de Delitos de Trânsito está preparada para tomar o depoimento desse condutor. Seria uma atitude de responsabilidade, de compromisso e de demonstração, enfim, de arrependimento e de compromisso com a justiça ou apresentação desse condutor. Ricardo, o velório do Fabrício está sendo realizado aqui numa igreja evangélica, aqui no loteamento Nova Liberdade 3, aqui em Aracaju, nessa igreja evangélica onde a família do Fabrício frequenta, e daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado, Sara, você continua aí, daqui a pouco a gente traz informação desse caso que ocorreu ontem, a TV Atalaya acompanhou tudo desse acidente, a pessoa foi atropelada e morreu, e o motorista fugiu. Daqui a pouco o Sara vai voltar para falar, mas eu já insisto, aqui nessa câmera 1, insisto com você. Se foi você que por acaso atropelou, é melhor se entregar do que a polícia encontrar você. Você se entrega, porque conta tudo o que aconteceu, conta a sua versão, e o caso vai para a justiça, para que a justiça resolva. Porque se não, sem dúvida nenhuma, a polícia vai encontrar a pessoa que atropelou esse jovem de apenas 13 anos de idade. Volto a repetir, se você tiver alguma informação da pessoa que atropelou o jovem de 13 anos de idade ontem, na Orla da Atalaya, em Aracaju, ligue agora para o Disque Denúncia, 181 ou mesmo para o 190 se hóspede, tá bom? E se por acaso a pessoa que fez o atropelamento estiver nos assistindo, procure um advogado e se entregue à polícia. Vai ser muito melhor para você. Vou direto chamar de novo, Sara Medeiros, que está no velório. É o que mais a família quer, né? Que a pessoa pague pelo que ocorreu, infelizmente, um jovem de 13 anos de idade. É isso mesmo, Ricardo. Além da tristeza, né, de todos aqui que estão comovidos com a morte, fica também essa sensação de impunidade, essa indignação, essa revolta, né? O motorista atropela, foge do local e como fica, né? A família desse menino, 13 anos de idade, tinha saído de casa para se divertir com os amigos, para brincar na praia. Eu conversei aqui com alguns familiares, era a segunda vez que ele ia à praia de bicicleta, foi a primeira vez que ele foi e volta para casa, infelizmente, nesse estado, num caixão. Vai ali, ó, de vermelho. É realmente, Ricardo, é comovente a gente ter que presenciar cenas como essa. Eu vou conversar aqui com a dona Maria Isabel, que é muito amiga da família, que é pastora aqui da igreja. Dona Maria Isabel, todo mundo triste, né? E não tem como ser diferente. Todo mundo triste, em peso, né? Somos aqui uma família, sentindo essa morte dessa criança, né, de 13 anos, muito amiga, muito amável, muito educada. Teve aqui o colégio, veio aqui o diretor, todo mundo veio prestar essa solidariedade, né, esta mãe, esta família carente. Todos aqui nós amamos o Fabrício. E hoje ele nos deixa, e estamos tudo tristes, estamos de luto pelo falecimento do Patrício. É verdade. Até a cachorrinha do Fabrício, a Pandora, estava aqui, não saía do pé do caixão, assim, uma cena realmente triste, forte, a cachorrinha de estimação. Dele, é. Está aqui triste também, mostrando, até o animal sentiu a morte do nosso amado, que hoje não está mais conosco. Dona Maria Isabel, e para os familiares, para todo mundo que conhecia, saber que quem atropelou, fugiu do local, traz aquela sensação ainda mais de revolta, né? É verdade, é verdade. Nós ficamos revoltados, sim, porque ele devia ter assumido, né? Porque somos seres humanos, somos pessoas, não somos animais. Um animal merece carinho, amor, né? E prestar, assim, atenção, imagine um ser humano, né? E esse Fabrício, ele representa para nós um grande amor. Muito obrigada, viu, Dona Isabel, meus sentimentos a todos da família. Ricardo, o velório do Fabrício, ele segue aqui na igreja, né? Até as 14 horas. Eu vou reforçar esse endereço, é na Rua A, no loteamento Nova Liberdade 3. Fica aqui já na saída da cidade, na BR-235, uma ruazinha que entra, no antigo frigorífico, né? Segue até as 2 horas da tarde, daqui segue em cortejo, para o cemitério São João Batista, onde será sepultado. Segue aí no estúdio. Obrigado, Sara Medeiros, trazendo essa história que ocorreu ontem. Vem pra cá comigo. Ontem, a TV Atalaia já trouxe tudo isso, trouxe hoje pela manhã, e agora no velório, falando do enterro que vai ocorrer. E pedindo a ajuda da sociedade, do povo, das pessoas que estavam naquela hora, ali na orla da Atalaia. Se por acaso você viu este acidente, este atropelamento, e pode ajudar a polícia, ligue para 181.